A presidência nos teve o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A finalidade dessa reunião é apreciar a matéria constando a pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Acusa ainda o recebimento de documentos referentes ao projeto de lei 3.782, 2016, 4.718 e 4.757, 2017, 5.040 e 5.062, 2018, necessários à sua tramitação em atenção pedido de diligência da comissão. Anexe à proposição. Ainda recebemos documentos referentes ao projeto de lei 4.789, 2017, necessários à sua tramitação apresentado pelo autor. Anexe à proposição. A presidência ainda acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores e os deputados mencionados. Ao deputado Bonifácio Mourão, os projetos de lei 5.182, 197, 213, todos na casa de 5.000 no primeiro turno, e 4.999, 5.138, 143, 164, 170, 173, 204, 206, 2018, todos na casa de 5.000. Ao deputado Durval Ângelos, projeto de lei número 5.147, 171, 198, 203, 207, 215, no primeiro turno, todos na casa de 5.212, todos na casa de 5.000, de 2018, em torno único. Ao deputado Elita Arquínio, os projetos de lei 4.880, de 2017, 4.905, 984, na casa de 4.000, e os 5.141, 177, 179, 183, 184, no primeiro turno, e todos na casa de 4.000, e 4.955, 986, os 5.133, 139, 154, 176, 193, 214, 220, de 2018, todos na casa de 5.000, em torno único. Ao deputado Isauro Calais, projeto de lei 5.167, 5.109, no primeiro turno, e os 4.956, 983, 985, na casa de 4.000, e os 5.140, 155, 191, na casa de 5.000, de 2018, em torno único. Ao deputado Luiz Humberto Carneiro, os projetos de lei 4.940, 5.134, 177, 159, 160, 61, no primeiro turno, e os 4.912, 992, na casa de 4.000, e os 5.196, 5.199, 2018, em torno único. Ao deputado Roberto Andrade, os projetos de lei 5.135, 136, 185, 186, e os 5.200, no primeiro turno. E em torno único, o 4.943, 944, 991, na casa 4.000, e na casa 5.158, 169, 192, 195, 201 e 224. A este presidente, avocamos a relatoria dos projetos de lei 4.866, 878, 2017, e 4.989, 995, na casa de 4.000, e na casa 5.132, 144, 149, 150, 152, 153, 162, 163, 172, 175, 178, 187, 188, 194, 205, 210, 211, 216, 218, e os 221, no primeiro turno. E em torno único, o 4.987, 993, na casa 4.000, e na casa 5.142, 148, e os 165, de 2018. Sobre a mesa, requerimento, deputado Sargento Rodrigues, para que o projeto 5.181 seja apreciado em primeiro lugar. Senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Tem que suspender, deixa eu ver, para ver se a gente busca o entendimento aqui. Espera aí. É, mas aquilo ali é para eu votar, hein, por exemplo. Não, isso já está. Não, aquilo já foi votado. Para que haja votação nominal, o que é isso, Sargento Rodrigues? Deputado Sargento Rodrigues, apresenta o requerimento para que haja votação nominal. Ah, para retirada de pauta do projeto de lei 4.000. Não, só tira de pauta, pronto. Ah, bom. Então, isso aqui pode tirar, né? Tira nominal, não. Tira aqui os complicados. Não, não vou encaminhar, não. Tirou de pauta ali esses complicados, já toca o resto. Aquele emendor para que seja, do deputado Sargento Rodrigues, para que seja retirado de pauta o projeto 4.876, de 2017. Qual projeto diz respeito a quê, senhor presidente? 4.876. Dispõe sobre política estadual de defesa agropecuária, querido Conselho de Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, CEDAG, Doutorito, governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonir de Boa. Pode falar primeiro. Nós somos contra esse requerimento, por entender que é um projeto que o setor está pedindo muito, eu até estranho por que a oposição está pedindo um projeto de proteção fitossanitária ser retirada de pauta, eu acho que é uma atitude claramente contra o setor. Então, nós vamos encaminhar contra esse requerimento. Eu gostaria até de, eu vou suspender a sessão para que possamos entrar em entendimentos, já que esse projeto, inclusive, ele coloca em risco o próprio funcionamento do IMA hoje, que está passando por grave crise e nós temos aí recebido solicitações para que esse projeto seja aprovado com urgência do Instituto Mineiro de Agropecuária. Portanto, a sessão está suspensa por cinco minutos. Antes disso, aliás, antes da suspensão, eu vou passar a palavra para o deputado... Tira, retira, retira. Não, sobre o outro dia. Palavra para o deputado Sargento Rodrigues, que está fazendo, quer fazer menção a todas essas pessoas que estão aqui hoje nos visitando, e que nós agradecemos a presença, sobre esse projeto de lei que eles têm interesse, que é o projeto de lei 4.828, 2017, mas que chegou na casa essa semana e ainda não está na pauta. Com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu tomei a iniciativa, e aqui eu quero cumprimentar a Mônica Abril, que é presidente da Astenque, e em nome da Mônica Abril, cumprimentar todas as famílias que aqui representam o pessoal de Bambuí, o pessoal de Três Corações, da Colônia Santa Isabel, ou seja, de Ubar, todos aqueles que, inclusive, já estiveram lá na Comissão de Segurança Pública por várias vezes, participando efetivamente de três audiências públicas solicitadas pela própria presidente da Astenque, a Mônica Abril, com dezenas de familiares dos portadores de rancenias. O que nós verificamos de imediato? E é bom esclarecer, deputado Dorval, a Mônica, eu fui o primeiro a chegar aqui hoje, e ela dirigiu a palavra a esse deputado, pedindo empenho para que a gente votasse a matéria. Mas se vocês certificarem, a Assembleia, como qualquer órgão do poder público, funciona obedecendo formalidades do regimento e da Constituição Federal. Nós estamos submissos à lei. O regimento interno determina, para que uma matéria seja votada, ela tem que estar pautada previamente, no mínimo 24 horas, que não é o caso deste projeto. O projeto não está na pauta. Estou apresentando o requerimento, conversei com o presidente antes, obviamente, todos aqui têm interesse de ver uma matéria que ampara os familiares que aqui estão representados, muito bem representados, para a inclusão na ordem do dia do PL 4828 de 2017. A gente sabe da importância do projeto, sabe o alcance social desse projeto, mas ele precisa obedecer as formalidades, como qualquer outro projeto. Na semana passada, para os senhores e senhoras terem ideia, o projeto da turma ali do judiciário, os servidores do judiciário que aqui se encontram, foi retirado da pauta porque o presidente do tribunal mandou o projeto e não mandou o impacto financeiro da matéria. Então, foi a eles esclarecidos que o projeto não estava revestido de uma formalidade exigida, principalmente por essa comissão, que é a comissão que tem uma importância enorme de fazer a primeira forma do projeto andar, que é a comissão de Constituição e Justiça. Então, eu queria, Mônica, sei que posso falar aqui, em que pese nós temos deputados da base da oposição, mas é um assunto que é comum a todos nós, sei que posso falar aqui em nome do conjunto dos deputados que aqui se encontram. O projeto, o requerimento, deve ser votado agora nessa fase, nós vamos fazer um apelo ao presidente para que na próxima semana o projeto possa ser pautado e aí dá tempo, inclusive, do projeto ser apreciado pelo relator, sentar com a consultoria, que eu já acho um avanço enorme, se ele for pautado na semana que vem, já acho um avanço enorme. Tem projeto aqui dos próprios deputados que estão aqui desde 2015 e que não andam. hoje, por exemplo, estou com a proposta de meia do Constitucional aqui em 46, cujo relator é o deputado Valangelo, que ela está aqui há um ano. Um ano. E depois de um ano a gente conseguiu que ela fosse pautada. Então, é uma proposta de meia do Constitucional de iniciativa, o primeiro signatário da APEC sou eu. Eu queria parabenizar a organização de vocês mais uma vez, parabenizar as famílias, aqueles que vieram, inclusive, de longe, Três Corações, Bambuí, Urbá, da nossa querida colônia Santa Isabel, que está aqui muito próxima de nós, a quem a gente sempre tem recebido com muito carinho, e dizer que é uma matéria que eu tenho absoluta convicção que haverá uma convergência da nossa parte e o que depender desse deputado. Quanto ao corte do salário dos deputados faltosos, existe uma proposta de emenda Constitucional de número 54 de minha autoria, que eu espero ainda um dia ela ser pautada para que ela venha de fato ser efetivada o seu texto. Eu sou da tese que o deputado, ele não pode ter diferença. Não só o deputado, é bom deixar claro, o deputado, o promotor, o procurador, o juiz, o desembargador, o conselheiro do Tribunal de Contas, está na hora dos membros dos poderes ter uma visão mais sensata, mais serena com o conjunto dos trabalhadores que estão aí no setor privado e o conjunto dos servidores públicos de uma forma em geral. Porque não é só deputado, desembargador, promotor, procurador, que muitas vezes estão com determinadas regalias, não. É alguns regalias que aos olhos da sociedade estão extrapolando. Tem muitos servidores aí de algumas carreiras muito privilegiados. Hoje, por exemplo, a gente tem notícia que servidores da fazenda têm servidores lá ganhando R$ 70, R$ 80, R$ 90 mil, enquanto o deputado ganha um salário de R$ 25 mil. Então, tem um trem errado aí. Se o subteto é R$ 30, R$ 471, que é o salário do desembargador, quem está ganhando acima, nós precisamos fazer uma correção. Mas, em breve, em breve, nós já temos aqui uma proposta sendo rascunhada a quatro mãos, que nós estaremos apresentando nesse sentido, no intuito de dar mais equilíbrio à busca de uma equidade maior nesse sentido. Então, mais uma vez, presidente, eu quero pedir desculpa pela delonga. Parabéns à Mônica Abreu pela sua capacidade de liderança, pela sua capacidade de orientação, sempre de forma, sempre de forma ordeira, pacífica, os movimentos das TENC. Mas eu tenho certeza, esse projeto será pautado, me parece, não sei se os autores são o deputado Val Anjo e Antônio Jorge, não sei se são os autores, eu quero aqui, de imediato, parabenizar os autores pela iniciativa, é uma iniciativa que, porque tem projeto aqui, é o seguinte, tem projeto que dá um problema danado, dá um ranca-rabo danado, vão aqui falar bem no português rasgado, dá um ranca-rabo danado, que puxa para um lado, puxa para o outro. Já tem outros projetos que, independente de quem é da oposição ou da base de governo, a gente converge facilmente. Esse é um tipo de projeto que terá aqui os meus cumprimentos, a iniciativa, por parte do deputado Val Anjo e do deputado Antônio Jorge, parabenizar os ilustres deputados pela iniciativa, e eu tenho certeza, nós temos que aprová-lo com louvor à matéria, com louvor. Parabéns mais uma vez, e eu espero que o presidente submeta o requerimento para que o projeto seja pautado o mais breve possível. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, eu acho que todos entenderam que para um projeto ser colocado em pauta, tem que ser colocado 24 horas antes e ser publicado. Então, o deputado Sargento Rodrigues entrou com o pedido para que seja incluído na próxima pauta, mas nós temos também acertamos com o relator aqui, que é o deputado Elita Aquino, então, ele fará uso da palavra, ele fará uso da palavra e não haverá nenhuma complicação no sentido de votar na próxima sessão. Quanto ao parecer, nós não sabemos, mas com a palavra o deputado doutor Elita Aquino. É, eu quero cumprimentá-los, né, por representar essa, por apresentar esse projeto, é um projeto, vamos dizer assim, até humanista, o que nós estamos precisando nesse mundo, observar aqueles que sofrem, que passam por dificuldades maiores, as pessoas mais excluídas, enfim, e quem tem alguma patologia, vamos dizer assim, alguma doença crônica, etc., eu sei que os filhos dos rancenianos já estão livres de algumas complicações ou mesmo continuidade da doença, mas fica o estigma, a gente sabe disso, né, e a gente é médico, conhece isso, o projeto é bem-vindo a essa comissão, nós vamos fazer uma análise, é, bem, vamos dizer, crítica, crítica de avaliação, no sentido de amparar esse desejo de vocês, mas em cima da lei, no limite da lei, né, e isso vai ser dirigido um pouco, atendendo, um pouco não, atendendo a legislação federal, logicamente, a assistência social, né, porque na seguridade social, nós temos a previdência, temos a saúde, e, no caso da saúde, nós temos, nessa situação, passar para um, nós temos um, nós temos que consultar ainda o Estado, né, para compatibilizar a lei federal com a estadual, a estadual pode acrescentar alguma coisa, né, mas eu tenho certeza que aqui todos estão de acordo com o projeto de vocês, nós vamos, logicamente, eu, principalmente, eu gosto sempre de assistir aqueles que mais necessitam. Então, pode ficar tranquilo, que dentro de uma semana sairá o relatório. Olá, presidente. Com a palavra, é o deputado Antônio Jorge. Quero agradecer a palavra, presidente Leonidio, cumprimentar todos os deputados, através da vossa excelência, deixar um forte abraço aqui para todos da colônia, na figura da Mônica, não estou vendo a Mônica, a Mônica ali. Olha, nós estamos apresentando esse projeto e ele, na realidade, ele não deverá ou não deveria trazer muitos debates. É uma ação que a sociedade de Minas, através da Casa Legislativa, fará de forma muito tardia ao reconhecer o direito dessas pessoas a um reparo pelo poder público. Os portadores de ranceníase já tiveram esse reconhecimento. Nós assistimos há pouco uma obra literária que foi transformada em livro sobre o Holocausto brasileiro, que foi a segregação de muitos brasileiros nos hospitais psiquiátricos que morreram no Hospital Colônia, em Barbacena. mais de 60 mil pessoas faleceram ao longo do século passado naquele estabelecimento. Mas nós temos um outro holocausto e talvez do ponto de vista humanístico mais grave porque envolveu os descendentes e os filhos daquelas pessoas que portavam algum agravo e que, draquioniamente, a ciência os via com necessidade de serem afastados da sociedade. Parece que é longe na história, presidente Leonidio. Não é. São questões de décadas somente. E a maior violência que, de certa forma, está sendo minimamente mitigada com a lei federal no caso dos rancenianos, não alcançou aqueles que sofreram a maior violência que foram seus filhos, que não eram doentes muitas vezes, mas que nós, nós, sociedade brasileira, poder público há tempo e, à época, afastou os filhos das suas famílias. afastou fisicamente ou segregou e condenação à distância da família baseado numa lógica existencial perpetrada pelo Estado com consequências emocionais, econômicas, talvez irreparáveis. Muitos, peço a atenção, a plateia está atenta, mas o nosso back-office aqui está difícil. Eu encerro em um minuto. Quero dizer que muitos aqui são filhos de rancenianos das colônias que foram separados pelo seu pai. Quero dizer que a magnitude do problema é imensa do ponto de vista social e é mínima do ponto de vista econômico. São poucas centenas de pessoas que farão jus a esse reparo. Não cabe o discurso economicista. Não cabe o discurso esperar o governo federal resolver. Não cabe porque o Estado de Minas Gerais tem condição de resolver essa questão. Ela é pequena e ela é oriunda das nossas ações no território mineiro. Estaremos fortes nessa luta. Procurei ao apresentar o projeto procurei aquele que tem história na luta em defesa das colônias nessa casa que não é médico não é do movimento da saúde mas é uma pessoa identificada com os direitos humanos que é o deputado Duval Ângelo e fomos signatários juntos portando essa iniciativa. Então é um projeto que nasce sem a disputa da bipolaridade oposição situação. É um projeto que nasce para resgatar um direito e um reconhecimento fático e nós vamos levar isso a cabo. Parabéns a todos pela luta. Pela ordem senhor presidente. Com a palavra o deputado Duval Ângelo. Falo como coautor desse projeto juntamente com o amigo deputado Antônio Jorge. é interessante que eu acompanho essa causa das pessoas com ranceníase e particularmente os moradores das quatro colônias de Minas Gerais desde o início que aqui entrei já há um bom tempo e tenho levado essa discussão sempre na Comissão de Direitos Humanos e tivemos grandes parcerias nesse trabalho todo. A Asteng sempre foi uma entidade sindical diferente, pioneira e que sempre teve um olhar além da mera reivindicação econômica. A Asteng desde a sua origem permitia que moradores de colônia pudessem se filiar a ela. Eu acompanhei enquanto associação, depois eu ajudei muito para que a Asteng se tornasse sindicato. Eu recorri a um deputado federal que em Brasília no Ministério do Trabalho tem tantas irregularidades lá com a concessão da carta sindical conseguiu nos ajudar para que a Asteng tivesse também o reconhecimento como sindicato. E a grande madrinha dessa ação toda é a companheira Mônica Abreu. E na Comissão de Direitos Humanos nós fizemos vários debates até conseguirmos a lei federal do presidente Lula que reconheceu aos segregados da Rancenese a pensão alimentícia. E isso foi uma grande vitória. Então o que nós estamos discutindo hoje não é uma lei incidente sobre a lei do presidente Lula. Como nós aqui tivemos uma lei também na Comissão de Direitos Humanos aprovada 20 anos atrás que as pessoas na época da ditadura militar de 64 depois nós estendemos para outros períodos autoritários do Brasil que tivessem sido torturados tivessem direito à indenização isso foi reconhecido pelo Estado e essa comissão deu parecer de legalidade a essa lei há 20 anos atrás e é interessante que o deputado que o deputado Antônio Jorge usa muito esse argumento do holocausto que é o título holocausto brasileiro do livro da jornalista Daniela Arbex que eu conheci quando era estagiário da tribuna de Minas em Juiz de Fora e que escreveu esse brilhante livro sobre os porões da loucura de Minas e que vai se tornar agora até um filme nós temos outros holocaustos acontecidos o da Hansenise é um e aí é bom que o relator esteja atento são 800 pessoas que foram que era orientação antiga eles eram retirados quando chegavam na colônia da família apagava-se o histórico anterior daquela pessoa e essa criança era dada em doação eu conheci um educandário Carlos Chagas em Juiz de Fora quando eu era seminarista lá onde essa situação aconteceu inclusive eu ia lá num trabalho de pastoral é com os internos daquele educandário então essas famílias até hoje procuram essas crianças seus pais é um uma luta grande que o Morran Nacional vem desenvolvendo no Brasil inteiro aqui em Minas são 800 então nós estamos falando é do reconhecimento dessas 800 pessoas que estão cadastradas hoje na FEMIG então nós estamos falando de um universo de 800 pessoas a lei da tortura Maria José Raais eu e o deputado João Batista de 3.500 pessoas torturadas e nós estamos falando de 800 pessoas evidente que tem que ter a comprovação de que a pessoa foi tirada dos familiares violentamente e isso por incrível que pareça tem a ver com o clima da ditadura porque isso aconteceu nos anos 60 e 70 no período autoritário no Brasil e eu quero dizer ao deputado cabo júlio que esse parlamentar coautor que a ideia original foi do Antônio Jorge entrou em contato com o presidente o presidente fez uma apoderação correta que tinha muitos outros projetos na pauta que ele não poderia pôr em pauta sem a certeza do relatório preparado pelo relator que é de praxe e como o projeto era recente não tinha condições de colocá-lo em prática em pauta então essa preocupação eu tive e concordei com a ponderação do presidente da comissão então eu acho que até se for o caso de discutir para a gente ficar nos moldes da lei da tortura nós podemos pensar em pensão pensar em indenização que seria uma parcela única também isso é uma discussão que eu acho que a grande sabedoria do filósofo relator da matéria deputado Elita Arquini a gente pode pensar adequá-lo por exemplo ao projeto dos torturados que não foi pensão mas que foi a indenização onde já tem várias leis estaduais como essa que permite então em vez de pensar em pensão a gente pensar numa parcela única como foi de 30 mil reais e a gente atualizaria isso na época porque existe um projeto federal que fala da pensão então nós poderíamos talvez até eu deixo essa sugestão aqui mesmo sendo coautor do projeto a gente pensar na ideia da indenização desde que esses 800 comprovem realmente a situação então eu quero deixar bem claro que essa mobilização aqui é bem-vinda a casa é do povo é importante isso e que eu tenho certeza que ainda nesse semestre que já está no final o mês de junho já está aí adiantado no final esse projeto será aprovado e acredito na sabedoria do relator para adequar e eu sugiro como modelo a lei da tortura que poderia ser um modelo enquanto caminha em termos federais a pensão que seria do governo federal do INSS para os filhos retirados aqui a gente pensar a ideia da indenização mas de qualquer maneira o projeto é de alcance social eu acho que nós temos muitos outros holocaustos aí no Brasil não só das porões da loucura que a gente tem que se reconciliar com o nosso passado obrigado sobre a mesa requerimento para que seja retirado de pauta os projetos 5.011 e 5.012 isso aqui qual que é isso eu queria saber quem é o gerente vai dizer para ele que os gerentes são que eu tenho e o 39 e 20 senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram aprovados o deputado sargento Rodrigues retirou os requerimentos que pediam retirada de pauta do projeto de lei 4.876 e 4.877 registre conforme o requerimento aprovado vou projeto de lei onde é que está aí 5.181 de 2018 em primeiro turno que institui auxílio saúde e transporte aos servidores do poder judiciário do estado de autoria do tribunal de justiça relator deputado leoníde bolsas de autoria do presidente do tribunal de justiça projeto em lei em epígrafe institui auxílio saúde transporte servidor do poder judiciário do estado de minas gerais o tribunal de justiça em resposta a diligência formulada por esta comissão caminhou físico formando sobre os aspectos orçamentário financeiro da implementação dos benefícios o que será analisado pela comissão fiscalização financeira orçamentária portanto concluindo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei em discussão em votação para encaminhar presidente para discutir já que está para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente eu só queria e aqui eu pediria a atenção dos ilustres líderes deputado Tadeuzinho deputado Dorval Ângelo Elita Arquínio nosso professor Mourão e o ilustre presidente deputado Dorval Ângelo presidente do TJ na semana passada nós deparamos aqui com duas situações de dois projetos de leis que não tinham impacto financeiro é uma exigência formal da comissão de construção e justiça no nascimento dos projetos de leis a resposta encaminhada a esta comissão não foi uma resposta satisfatória nós temos muito apreço pelos servidores pelos servidores do tribunal de justiça tanto assim que eu conversei com o presidente aqui no início dos trabalhos que aportaria um requerimento para que o projeto PL 5181 fosse colocado em primeiro plano em respeito aos servidores nós estamos nós iremos liberar o projeto da CCJ mas o tribunal não pode responder a esta casa porque o tribunal está adstrita ao cumprimento da lei como qualquer um de nós aqui estamos ele tem que encaminhar ainda mais no momento que nós estamos vivendo no país e no estado eles não podem simplesmente mandar aqui uma resposta eu diria para não utilizar um termo eu diria mais vulgar uma resposta insatisfatória insatisfatória uma resposta que não esclarece do ponto de vista das exigências constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal nós aprovamos um requerimento deputado Tadeu e solicitamos que eles encaminhassem aqui ao relatório de impacto financeiro como é qualquer um como qualquer projeto inclusive os nossos projetos de iniciativa de deputado que vira e mexe e toma pau aqui na CCJ são reprovados na CCJ porque as vezes estavam incongruentes do ponto de vista da iniciativa que as vezes era reserva de iniciativa do governador ou que esbarrava em alguma incongruência sob o aspecto constitucional ou que não apontava a fonte dos recursos então se os senhores tiverem a oportunidade de ler o ofício que foi encaminhado à comissão vocês vão perceber que realmente eu vou dizer com todas as letras foi um descaso e um desrespeito para com os membros da comissão de constituição e justiça e olha que eu não sou membro efetivo aqui eu sou apenas suplente mas como eu acompanhei o trâmite eu entendi dessa forma então presidente para que não haja não haja atraso na tramitação da matéria e o que está sendo votado aqui é justo para os servidores é justo para os servidores diferentemente do que está no cartaz ali tem tem impacto sim né tem impacto sim não tem matéria que você agrega progressão acrescenta gratificação que não tem impacto financeiro óbvio que tem então óbvio que se tem impacto vai ter despesa só que esse é o tipo de despesa que eu entendo que é investimento na carreira dos servidores ela tem outro nome ela é investimento talvez seja essa forma melhor de comunicação dos senhores e senhoras servidores do judiciário é investimento nos servidores porque uma vez o servidor sendo atendido nos seus direitos inclusive direitos constitucionais nos direitos sociais previstos lá no artigo 6 e 7 uma vez sendo atendidos né de uma solicitação de um pleito de uma luta de classe a resposta é dada na qualidade do serviço no empenho na na condição eu diria de satisfação na prestação do serviço que é prestado ao juridicionado e que sem os servidores nem juiz nem desembargadores não consegue sair né dos seus respectivos lugares então se o processo chega até as mãos do juiz ou desembargador quer ter um servidor que foi lá seja o oficial de justiça seja o técnico seja o auxiliar então presidente eu com a permissão e com a vênia dos ilustres colegas estou também apresentando outros dois requerimentos não para esta fase mas para que a gente faça uma uma comunicação mais clara em relação ao fato nós aqui acordamos votaremos o projeto mas lá na fiscalização o tribunal tem que encaminhar o relatório de impacto ele tem que encaminhar porque qualquer matéria é encaminhada e não será o tribunal que vai aprovar a matéria aqui sem apresentar o impacto então no momento adequado doutor Eli nós estaremos apresentando a terceira fase e novamente cobrando do ilustrício presidente do tribunal de justiça aquilo que a comissão de justiça cobrou na semana passada não é nesta fase presidente mas deixarei eu queria somente colocar a par os demais colegas que estão aqui votando a matéria que tem impacto financeiro que tem exigência da lei de responsabilidade fiscal que tem determinação constitucional mas que ela nesse momento a resposta foi incompleta e insatisfatória mas a comissão de fiscalização tem as competências de mérito e poderá cobrar e apreciar e nós estamos aqui inclusive solicitando aos membros da comissão de fiscalização que tenha esse empenho e tenha esse exemplo como presidente e relator do projeto eu gostaria de cumprimentar aí o servidor do tribunal de justiça e colocá-los a par tanto os que aqui estão como os que nos assistem que não foi votado semana passada porque realmente faltava o relatório de impacto sob pena de não estar cumprindo a formalidade da lei de responsabilidade fiscal no entanto já que a formalidade foi cumprida não compete a esta comissão de constituição e justiça a análise do mérito do impacto em si nos compete que o documento enviado pelo tribunal de justiça ele cumpra a finalidade ele dirime o problema existente anteriormente portanto ele está em condições de ser votado e o meu parecer já foi apresentado e está em votação parecer os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado proposta de emenda constituição número 46 de 2017 em primeiro turno que altera o artigo 116 do ato das disposições constitucionais transitórias do estado de minas gerais de autoria do deputado sargento rodrigue e vários outros e o relator é o deputado val ângelo com a palavra o relator parecer para o primeiro turno da proposta de emenda constituição número 46 de 2017 relatório de autoria de um terço dos membros da assembleia legislativa do estado de minas gerais tendo como primeiro signatário o deputado sargento rodrigues a proposta de emenda constituição número 46 de 2017 altera o artigo 116 dos atos das disposições constitucionais transitórias a proposição em epígrafe inicialmente pretende acrescentar parágrafos ao disposto no artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias do estado de minas gerais assegurando ao servidor ocupando de cargo de provimento efetivo na administração direta e indireta dos poderes do estado ou o servidor designado nos termos do artigo 10 da lei 10.254 de 20 de julho de 1990 o direito de optar pela percepção de a creche pecuniária em razão exclusiva do tempo de serviço em substituição adicional ao desempenho de que trata o artigo 31 da constituição estadual observado no disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias bem como incluir tal previsão dentro das exceções do artigo 116 da DCT pretende garantir também que os valores pecuniários referentes aos adicionais desempenho já adquiridos na dada propunhação da emenda sejam incorporados à remuneração do servidor de acordo com o que estabelece o inciso primeiro do artigo 64 da constituição o projeto se adequa realmente ao estabelecido só que temos aqui uma decisão do supremo que o ministro relator foi Gilmar Mendes foi aprovada por unanimidade onde coloca que a iniciativa de ato legislativo referente relativo ao regime jurídico servidores militares estaduais é reservado exclusivamente ao chefe do poder executivo estadual por força do artigo 61 parágrafo primeiro inciso 2 a linha F da constituição federal ainda que se trate de emenda à constituição estadual e essa decisão que trata da questão dos servidores militares quando coloca essa exclusividade mostra que há um vício de iniciativa do projeto depois disso nós citamos também o ministro Joaquim Barbosa que em outra decisão que trata também de servidores onde ele colocou matéria restrita a iniciativa do poder executivo não pode ser regulado por emenda constitucional de origem parlamentar então isso fica claro na decisão do Joaquim Barbosa que assim se expressa se a iniciativa de certa lei é restrita ao executivo a assembleia legislativa não pode nem mesmo aprovando emenda constitucionais violá-la em função disso em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade da proposta emenda à constituição número 46 2017 em discussão para discutir para discutir com a palavra o deputado sargento Rodrigues eu pediria a assessoria acesso ao parecer que já foi lido considerando a necessidade da discussão me causa presidente uma enorme estranheza o líder de governo o deputado Valangelo apresentar um parecer contrário a proposta de emenda constitucional número 46 que visava a retomada dos quinquênios para todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que está subscrita por mais de 30 deputados inclusive deputado Mourão com assinatura de vossa excelência e a nossa estranheza é que o mesmo deputado não teve essa mesma lembrança de Joaquim Barbosa e de vício de iniciativa quando da tramitação da PEC 49 que tratava de tema idêntico da retomada de quinquênio dos trabalhadores de educação de iniciativa do primeiro secretário dessa casa o deputado Rogério Corrêa é assim de ficar boquiaberto boquiaberto como é que no momento o deputado Val Anjo dá um parecer de uma PEC de iniciativa de deputado e num outro momento o deputado dá um parecer contrário em matérias idênticas não há absolutamente nada que difere do ponto de vista constitucional jurídico constitucional a única diferença é que a PEC 49 abrigava apenas os trabalhadores em educação será porque são trabalhadores de um segmento que mais apoiaram o partido do líder de governo será porque há uma escolha já deliberada para a iniciativa dessa PEC então são questionamentos professor Mourão que a gente tem que fazer e aproveitar que nós estamos inclusive ao vivo pela TV Assembleia porque durante a votação da PEC anterior não se levantou julgados pelo STJ nem pelo STF não lembraram de Joaquim Barbosa não lembraram desses constitucionalistas e um dia parecer favorável porque o primeiro signatário é do mesmo partido e aliado do governo no outro dia o primeiro signatário é um deputado que é ferrenho opositor aqui na Assembleia e quero aproveitar o tempo que me é concedido presidente para dizer que sou opositor ao governo de Fernando Pimentel do PT com o maior prazer do mundo eu me sentiria um deputado completamente desnorteado se estivesse aqui na base do governo de Fernando Pimentel do PT graças a Deus deputado Bonifácio Mourão graças a Deus que o eleitor me mandou para a oposição e por que o eleitor me mandou para a oposição eu explico muitas vezes quando eu encontro com servidores lá na ponta da linha e eles me perguntam eu falo quem me mandou para a oposição foram os senhores mas como assim deputado explica para nós eu passo a explicar que ao vivo é ao cores olha eu apoiei um candidato ao governo do estado pedi vocês votam um determinado candidato ao governo vocês o eleitor não elegeu então vocês falaram então o seu lugar vai ser na oposição olha deputado Bonifácio Mourão nós temos tido aqui um trabalho enorme hercúleo como deputado da oposição sem falar nos ataques sórdidos que a gente tem recebido aqui sem falar dos ataques que nós temos recebidos por parte de uma polícia política comandada pelo governador Fernando Pimentel eu já dei nome nós temos denúncias nós temos pessoas que são que fizeram uma delação não premiada porque naquele momento não precisava porque ele não pleiteava nenhum tipo de de benefício mas tem um cabo da polícia militar e nós temos o áudio gravado em que demonstrou claramente o cabo Samuel França esteve comigo na presença do deputado federal Sr. Tenente Gonzaga na presença de outros policiais militares relatando olha deputado os ataques que o senhor tem sofrido tem partido do coronel André Leão que hoje ocupa o cargo de chefe do Estado maior da PM ou seja professor Mourão um policial militar no cargo de coronel da escala hierárquica o segundo na escala hierárquica montar lá na antessala dele toda a estrutura da inteligência da polícia militar sendo utilizada para ataques covardes e traiçoeiros ontem mesmo nós fizemos a 11ª representação na promotoria de crimes cibernéticos é duro Fernando 11ª representação novamente o coronel André Leão vem utilizando da estrutura de inteligência para atacar a imagem e a honra deste deputado com montagem de textos fotografias e até vídeos eles conseguem pinçar as nossas falas aqui na assembleia fazer montagem e aí é este o governo que a gente faz oposição o deputado João Leite que inclusive deve estar chegando daqui a pouco na comissão o deputado João Leite tem sido atacado no seio da sua família pelo delegado que eles promoveram a delegada geral de polícia a toque de caixa chamado Rodrigo Boss tem atacado invadiram a casa da tia do deputado João Leite algo inadmissível inadmissível há poucos dias este mesmo delegado e sua trupe invadiram também a casa do prefeito da cidade de Itajubá esteve aqui ontem reclamando conosco morão as coisas estão tomando rumo que jamais imaginaríamos que chegaria a esse ponto mas ontem aliás na segunda-feira nós aprovamos inclusive um requerimento para ouvir em audiência pública as jornalistas do jornal O Tempo que em quatro dias eles instauraram um inquérito policial intimaram e ouviram duas jornalistas do tempo numa tentativa de intimidar as jornalistas cumprindo o seu dever e aí eu fiquei até pássimo porque a presidente do sindicato jornalista acusa a polícia que polícia foi polícia civil a polícia civil não é a polícia civil é o governo que comanda a polícia então esse é um momento que nós estamos vivendo vivendo como deputado da oposição os próprios os próprios servidores da Asteng tiveram que bater na porta da comissão de segurança pública várias vezes que lá na comissão de direitos humanos não era atendido morão não era atendido então crianças sendo violentadas tráfico de drogas nas 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 colônias de Hansenise exterionato gente falsificando assinatura para receber em nome de pessoas que não tinham condições de ir a um banco e foi lá na comissão de segurança pública que eles tiveram vez tiveram voz por três vezes consecutivo crianças sendo molestadas do ponto de vista sexualmente dentro das colônias de Hansenise então a Mônica nos procurou que ponto chegou porque o pessoal lá a direção da FEMIG não dava ouvido não dava ouvido para eles botaram o diretor da FEMIG lá que era um ditador que não ouvia a Mônica que não ouvia o apelo então essa é a situação morão o raio-x que nós estamos vivendo deste governo professores fazendo greve pipocando greve para todo lado do estado porque ainda não receberam a segunda a segunda a segunda metade da primeira parcela que eles falaram e garantiram que iriam pagar ou seja esse parcelaram o parcelamento bem lembrado aqui professor então esse é o governo que a gente está lidando o relatório o relatório do deputado do Valangelo nessa PEC fica muito claro olha é um deputado que é deputado da oposição então eu vou fazer um relatório contrário a PEC dele olha o deputado do Valangelo não está derrotando este deputado não com seu parecer não o parecer que ele agora emite ele não está derrotando este deputado ele está simplesmente dizendo claramente olha deputado Sargento Rodrigues como o senhor é um deputado ferrenho da oposição fiscaliza cobra denuncia que os maus feitos do governo que eu sou líder então pelo fato do senhor fazer isso eu vou dar um parecer contrário se o senhor fosse deputado da base de governo ou se fosse do meu partido como foi o caso da PEC 49 aí o parecer seria favorável porque é só confrontar confronta os dois pareceres confronta os dois pareceres então essa é a situação que nós chegamos mas de uma coisa você pode ter certeza professor Morão hoje é dia 20 de junho o ano está acabando nós estamos próximo das eleições e o governo do PT em Minas Gerais já sabe qual será o destino dele nas urnas já sabe já estão convictos eles já estão convictos né nos bastidores né com as últimas movimentações do STJ já falam até em renúncia do atual governador do estado porque ele sabe que as movimentações em Brasília não são muito favoráveis a sua pessoa o relator da matéria lá no STJ cansou cansou de ser é ludibriado pelos advogados né o lúcio ministro o Herman Benjamin mas é assim mesmo Morão nós estamos acostumados né com as posições eu levei um ano para fazer com que o ilustre relator pudesse apresentar o seu parecer um ano que eu levei para que ele apresentasse o seu parecer e como ele não apresentava o parecer eu falei olha então eu vou lá para a CCJ no lugar do deputado Luiz Humberto e vou fazer obstrução até que essa matéria seja colocada e com certeza presidente considerando considerando que a matéria que a matéria já foi lida o seu parecer e considerando que ficou clara a posição do deputado Val Anjo agora vou dizer aqui ao deputado Val Anjo o prejuízo não é a pessoa do deputado Sargento Rodrigues o prejuízo são para todos os servidores públicos do Estado inclusive os da Assembleia inclusive os servidores da Assembleia porque não vão poder ser beneficiados neste momento nós seguindo a nossa coerência na defesa dos trabalhadores do serviço público porque eu sou coerente em todos os momentos da minha dos 19 anos e meio de mandatos eu não não importa se eu estou na base ou na oposição eu não mudo de posições não não mudo minha postura foi sempre a mesma em relação a essas matérias tanto é que foi inclusive no tratamento da questão do subsídio e do vencimento básico dos profissionais de educação mas eu tenho certeza tenho certeza que os servidores públicos tanto do judiciário do mistério público tribunal de contas da defensoria pública e do executivo saberão que nós aqui apresentamos uma proposta de emenda constitucional de número 46 que visava né que visava a retomada dos quinquênios para todos os servidores do povo do estado já que para os profissionais de educação já foi conquistado através de uma proposta de emenda constitucional apresentada aqui pelo deputado Rogério Corrêa que digo teve o nosso voto favorável deputado professor Morão teve o nosso voto favorável não só o meu como de vossa excelência e dos deputados da oposição porque porque era uma matéria justa e nós entendemos assim como o próprio deputado é autor do PL que eu pedi para pautar que não é de minha autoria dele e do deputado Antônio Jorge eu entendo que é uma matéria justa e aquilo que é justo que é sensato que é coerente nós temos que votar favoravelmente então eu já inclusive anunciei e pedi para incluir na pauta o projeto de iniciativa do deputado Val Anjo porque eu sou favorável porque é justo mas eu não vou votar contra porque o deputado votou contra a minha matéria não eu não faço isso eu não vou aqui fazer ah eu não vou rivalizar eu vou descontar não pelo contrário antes mesmo dele anunciar o parecer eu já tinha pedido para que o projeto fosse incluído na pauta o requerimento foi aprovado e eu manifestei claramente que o projeto é bom e que ele faz justiça essa proposta de emenda constitucional 46 ela faz justiça com os servidores que é retomada do quinquênio principalmente situações como essa que nós estamos vivendo qual situação o quinquênio ele garante um percentual de 5 ou 10% a mais sobre o vencimento básico do servidor a cada 5 anos essa que é a retomada do direito no nosso caso aqui nós estamos pedindo 10% porque era assim era 10% não é bom e por que que nós apresentamos essa matéria para quando depararmos com a situação de desastre do atual governo que tem 4 anos que não faz a reposição da perda inflacionária que é obrigação constitucional prevista no artigo 37 inciso 10 da constituição da república ou seja o constituinte diz é assegurada a revisão geral ele não disse assim poderá ser assegurado ele disse é assegurada a revisão geral anual então quando depararmos com uma situação como essa pelo menos aqueles que tem o quinquênio ele acaba recebendo ali no automático 4 anos sem a reposição da perda inflacionária nesse governo representa nada mais nada menos que 25% de perda inflacionária 2 anos e meio de parcelamento olha professor morão o que nós temos recebido agora de profissionais da própria educação desesperados que as contas subiram que as contas foram no teto infelizmente deputado Leonidio Bolsa agora nem mesmo os profissionais da educação estão poupando o governo nem mesmo por que não estão poupando porque chegaram no limite deles eles falaram assim olha nós esperamos o governo o tempo todo mas agora parcelaram o parcelamento e aí o cidadão fala assim olha eu mudei as contas os vencimentos das contas dos das minhas contas mudei o vencimento da conta de água da conta de luz do cartão de crédito mas mesmo assim gente o cidadão que receberia 3 mil reais a primeira parcela no dia 13 receberam 1.500 e aí ele fala assim para onde que eu vou correr ah já sei eu vou lá pedir um empréstimo consignado que eu peço um salário de empréstimo pago as minhas contas põe em dia no outro mês já não tem problema vou colocá-los em dia porque eu vou deixar esse dinheiro para pagar porque aí eu consigo ganhar um impulso e receber o salário o que que aconteceu o governador Fernando Pimentel do PT deu o calote nos bancos nas instituições financeiras e o que os bancos fizeram mandaram o nome dos servidores das servidoras para o SPC Serasa mas estava sendo descontado e está sendo descontado no contra-cheque deles pronto bloqueou ninguém mais consegue fazer empréstimo consignado correram para onde agora vão correr para onde que nem empréstimo consignado aí é o desespero e o desespero leva aos inúmeros servidores públicos espalhados pelos quatro cantos do estado a fazer manifestação e cobrar aquilo que é direito quem trabalha recebe e eu quero dizer aqui para os senhores que estão aí fora para os senhores e as senhoras do legislativo todo mundo recebe no quinto dia útil do poder judiciário todo mundo recebe no quinto dia útil do ministério público do tribunal de contas da defensoria pública todo mundo recebe no quinto dia útil será o que aconteceu com esses servidores será o que aconteceu com esses poderes esses poderes fizeram o dever de casa esses poderes talvez fizeram o dever de casa e o governador governador o governador falou o seguinte eu vou criar mais seis secretarias mais milhares de cargos comissionados vou inchar a máquina pública não vou cortar de pesa e o servidor que se lasque o servidor público que se dane é isso que ele fez na prática porque fez 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 e aí professor Mourão restou restou alguns alguns defensores do governo atacar os adversários políticos tentar desqualificá-los atacar tentar desqualificá-los agredir verbalmente e o governo atacando através da sua gestapo a polícia política então nesse sentido presidente já que o parecer é contrário nós pedimos vista a matéria porque nós queremos que isso não seja votado nesse momento peço vista mas eu gostaria de discutir o seu autor eu gostaria de agradecer a presença do Marcílio Silva nosso amigo presidente do sindicato rural de Araçuaí Carlinho Dourado também nosso amigo presidente da câmara municipal de Araçuaí Celso Lopes ex-presidente da câmara de Araçuaí Pereira presidente delegado do PMDB de Araçuaí e Adailo Rocha ex-vice-prefeito curral de dentro do Tampinha muito obrigado pela presença que regisse aqui a presença na CCJ com a palavra para discutir o deputado Durval Ângelo senhor presidente senhores deputados o discurso de vítima do sargento Rodrigues poderia ser feito em relação ao qualquer parlamentar menos a este que tem por ele um respeito um carinho e uma amizade muito grande como eu tenho aqui por todos os colegas eu não agiria de forma nenhuma com dois pesos e duas medidas eu fui relator da PEC do Adverb da Educação e sou relator dessa PEC eu só gostaria de dizer que quem criou o Adverb da Educação foi o governador através do projeto de lei 21.710 de 2015 a iniciativa da lei foi do executivo e já vinha incluído na iniciativa da lei a questão da Adverb qual foi e foi parte de um acordo de greve qual foi o problema o problema foi que na mudança quando o governador Aécio Neves criou o subsídio e tirou o quinquênio dos educadores em Minas Gerais o fez através da Constituição porque o relator da Constituição que está aqui sabe muito bem que o quinquênio foi constitucionalizado em Minas então se verificou que o governo fez o projeto de lei que se tornou a lei 21.710 e não tinha como operar porque a norma era constitucional o deputado adaptou o que já tinha sido criado pelo governo não criando despesa nova nos mesmos termos que está na lei 21.710 então tem diferença eu não persegui Rodrigues não faria isso e quero que você saiba muito bem que a gente pode ter divergências pontuais mas eu não agiria dessa forma então e a nosso posicionamento em relação ao seu projeto eu pergunto tem uma lei do governo está adequando alguma norma nesse sentido não então meu voto é contrário agora eu tive uma preocupação que eu gosto de pesquisar deputado sargento Rodrigues interessante quando vossa excelência faz o prognóstico da educação deste ano eu pergunto há quatro anos atrás eu levantei todos seus discursos no mês de setembro no plenário da assembleia eu tenho todos e ainda bem que são muitos porque vossa excelência é um deputado ativo mesmo desobedecendo orientação do seu partido da época do PDT vossa excelência dizia o mesmo a respeito do candidato a governador Pimenta da Veiga e principalmente do candidato a senadora Aécio Neves vossa excelência manifestou em vários discursos apoio o candidato a presidente Aécio Neves dizendo que ele também seria eleito dizendo eu me lembro de um discurso que vossa excelência é muito agressivo ao PT que estava no poder e atacou diretamente a presidenta Dilma que foi reeleita então vossa excelência não é bom em prognóstico se está querendo dar um adivinhador ou está jogando búzio errou há quatro anos atrás Aécio não é presidente da república e vai errar esse ano de novo muito obrigado para discutir para discutir com a palavra o deputado Bonifácio Mourão senhor presidente senhoras e senhores deputados distinta plateia que nos assiste aqui ao vivo pela TV Assembleia eu gostaria deputado de começar as minhas palavras lembrando o senhor presidente Leonel de Bursa um princípio latino esse princípio latino vem de três mil anos atrás ou mais que ele é do tempo dos romanos que fala assim ubi eadem ratio ibi eadem disposicio isto é onde há a mesma razão deve haver a mesma disposição esse princípio vem vencendo fronteiras ao longo do tempo foi para o direito inglês a common law foi para o direito alemão nos famosos debates entre von Ehring e Sevinhi foi para o direito italiano com Kiovenda Calamandrei Roberto Bobbio e tantos outros depois veio com Hans Kelsen que se transferiu para a Califórnia nos Estados Unidos e chegou ao Brasil agora este princípio de três mil anos atrás deputado Sérgio Rodrigues este princípio precisava ser aplicado aqui também até porque nós insistimos muito na linguagem moderna do direito se fala muito em segurança jurídica como é que se tem segurança jurídica aqui na assembleia se a própria Comissão de Constituição e Justiça dá a parecer de uma forma na matéria e de outra forma diferente em matéria semelhante como é que não vamos ter segurança jurídica deputado Leonidio Borsas nosso presidente vossa excelência se lembra eu gostaria que vossa excelência tivesse um pouco de atenção presidente Leonidio Borsas como é que vossa excelência pode conduzir essa comissão lembrando-se de que na verdade na emenda 49 houve inconstitucionalidades grosseiras grosseiras e eu vou lembrar que o deputado do Valange está falando da questão de projeto de iniciativa do governador que teria naturalmente tornado constitucional a iniciativa e eu não entendo assim porque a iniciativa na verdade que foi de deputado e ele não está forrado dentro de nenhum princípio de inconstitucionalidade mas eu digo mais eu digo mais quando nós levantamos a questão da inconstitucionalidade porque a emenda constitucional número 49 do deputado Rogério Correia ela comete erros grosseiros quando ela faz referência a leis ordinárias como é que constitucional emenda constitucional pode fazer referência a duas leis ordinárias no de revogar a lei ordinária e ela pode ser revogada em qualquer governo acabou a emenda constitucional desapareceu o subjeto e ela foi aprovada na comissão constitucional e justiça com a promessa de que o jurídico do sindiute desprezando o nosso jurídico da assembleia que competência merece todo o nosso respeito mas falando que o jurídico do sindiute se manifestaria a respeito como parecer e até hoje parece que esse parecer foi favorável a aberração jurídica porque até hoje não se modificou nada isto é a comissão de constitucional e justiça entendeu pela maioria porque nós somos contrários nós insistimos aliás nós insistimos na constitucionalidade mas houve a promessa aqui da presidência dessa comissão deputado Leonidio Bursas que se continuasse a inconstitucionalidade voltaria para essa comissão então nós estamos querendo alertar que agora com este parecer contrário do deputado do Valangelo a nosso ver fica clara e gritante a inconstitucionalidade do projeto do deputado Rogério Corrêa na emenda 49 na emenda dele fica muito claro ora o Supremo Tribunal Federal ao dar decisões e aqui foi lida decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Joaquim Barbosa ao dar decisões ele está interpretando a Constituição Federal está procurando zelar pelos dispositivos da nossa lei máxima que é a Constituição Federal ele se aplica à emenda 49 perfeitamente todos nós sabemos que o direito é elástico que o direito não é uma precisão matemática mas eu tenho convicção de que a jurisprudência é remansosa a jurisprudência unânime do Supremo Tribunal Federal é dentro dessa corrente eu não posso conceber por exemplo que haja uma decisão da nossa corte máxima dizendo que uma emenda constitucional pode fazer referência à lei ordinária eu não posso conceber que se deu uma decisão que nossa corte máxima deu uma decisão no entanto foi aprovada aqui na Comissão de Constituição de Justiça então isso aqui não pode acontecer senão a chamada segurança jurídica desaparece da Assembleia Legislativa porque a Comissão de Constituição de Justiça é a responsável maior por dar segurança jurídica se nós começamos a afrouxar se nós começamos a decidir de acordo com a autoria de acordo com a autoria do projeto e não de acordo com a Constituição aí pronto onde é que está a segurança jurídica isso é muito grave deputado Sargento Rodrigues eu falo isso com consciência plena do que eu estou falando eu ao longo do tempo de seis mandatos aqui na Assembleia eu fui membro dessa comissão fui presidente dessa comissão procurei sempre zelar deputado Elitar Queen pelos princípios e pela garantia jurídica e sobretudo pelo mandamento maior das nossas Constituições mas agora a gente está vendo que a jurisprudência aqui dentro está mudando de acordo com a autoria isso aí nós não podemos deixar acontecer de acordo com a autoria e com o interesse do governo eu tenho todo respeito toda amizade pelo deputado do Valange que é um deputado inteligente trabalhador dedicado tanto que ele além de responder por todas as atividades que tem a liderança de governo ele está sempre presente aqui nessa comissão e tudo mas discordo inteiramente do seu parecer é aquele princípio do Voltaire eu defendo até o último momento o seu direito de dizer mas discordo inteiramente com o que vossa excelência está fazendo hoje aqui no seu parecer porque a meu ver contraria completamente a garantia a segurança jurídica que nós precisamos ter não é nós somos também oposição ao atual governo o deputado sargento jurídico levantou uma série de questões do atual governo mas eu gostaria só de acrescentar algumas relativas à área de saúde agora mesmo eu estava lá na comissão de saúde que por azar nosso foi transferida para 10 horas nos perjudica que eu pertenço às duas nos perjudica às vezes a presença aqui mas lá ele está discutindo questões relativas a uma das doenças mais graves que nós temos que é o câncer e as pessoas que dependem de tratamento de câncer estão tendo que viajar às vezes 700 quilômetros duas, três vezes na semana para fazer exames de quimioterapia e assim por diante por falta de recursos na sua região e assim nós sabemos que o governo está só na área de saúde está atrasado aproximadamente 5 bilhões de reais com os municípios e os prefeitos aqui estão respondendo por tudo os prefeitos e os vereadores que o povo do município cobra do prefeito cobra do vereador aqui nós temos muita gente testemunhando o que nós estamos falando isso aí não podia acontecer jamais o vereador é que responde que ele procura o vereador não procura o governador que está aqui no palácio não procura o vereador para reclamar procura o prefeito e assim por diante mas a culpa é do governo do governo do estado de Minas Gerais do atual governador que não está cumprindo com o seu dever com as suas obrigações eu também fui prefeito durante oito anos do município de governador Varadás então o que eu estou falando eu tenho plena consciência do que eu estou falando o pessoal vai ali na porta o pessoal quando está precisando de hospital está precisando de tratamento de saúde corre na porta do hospital se não tem vaga se a pessoa tem que ficar no corredor se não encontra vaga se o pai está morrendo a mãe está morrendo corre atrás do vereador corre atrás do prefeito mas o governador é que está atrasado o prefeito e o vereador é que respondem mas o povo não sabe disso então essas coisas precisam ser reveladas aqui deve estar sendo judício porque nós batemos aqui permanentemente contra essas questões mas infelizmente estamos malhando em ferro frio agora nós estamos falando falando sobretudo na parte técnica que a parte técnica está falhando grosseiramente aqui dentro e nós não podemos deixar presidente leonirio moço que isso persista nós temos que zelar pela legislação pelo regimento interno pela construção mineira pela construção federal é para isso que essa comissão existe é para isso que ela existe e aqui não é porque é autor deputado Sargento Rodrigues poderia ser deputado Bonifácio Mourão qualquer outro deputado poderia ser um da base mas nós temos a nossa frente no nosso comando a lei máxima do país que é a construção federal a lei máxima do estado que é a construção estadual e isso infelizmente não está sendo obedecido não está sendo acatado e isso nós estamos batendo e bateremos sempre por esta questão se a sua proposta de emenda deputado Sargento Rodrigues contrariasse a construção federal também a proposta de emenda do deputado Rogério Corrêa contraria da mesma forma sem a menor dúvida e nós não podemos ter aqui dois pesos e duas medidas este é o nosso estas são as nossas observações nós não vamos aqui ficar mais tecendo considerações sobre falhas do governo atual de Minas Gerais na pessoa do senhor Fernando Pimentel porque nós estamos realmente na comissão técnica por isso ocupamos pelo menos 90% das nossas observações procurando fundamentar tecnicamente a nossa opinião a respeito muito obrigado como foi concedido houve um pedido de vista do deputado Sargento Rodrigues vista concedida só uma eu não poderia deixar passar em branco sempre estamos nos batendo em relação a isso eu também fui membro dessa comissão de Constituição e Justiça por várias vezes e sempre ouço críticas do deputado Bonifácio Mourão em relação a minha condução o que me entristece muito porque sou grande admirador do seu trabalho e eu tenho me embatido aqui aliás a comissão tem até andar de uma forma muito harmônica se a gente tivesse um pouquinho de dificuldade em conduzir talvez nós não estivéssemos é tido discussões tão boas aqui nós sempre respeitamos até o tempo de todos os oradores não questionamos mesmo que as questões não estejam afetas ao que está sendo discutido de uma maneira muito democrática e nós temos inclusive feito esse controle da constitucionalidade de forma muito responsável e eu sou altamente regimentalista então quando faz insinuações no sentido de não estar levando bem que essa presidência age de uma maneira ou de outra é a única coisa que eu não posso concordar porque a gente faz com verdadeiro interesse público com muita disposição de estar servindo como a vossa excelência faz nós estamos em tão respeito e o seu trabalho e acho que na condução dos trabalhos da comissão gostaria até o deputado Sargento Rodrigues já está assim me observando na minha fala mas é porque eu sempre respeito todos os posicionamentos aqui agora quanto a condução eu considero que conduz de uma maneira muito correta a comissão de constituição e justiça até sempre estou sendo erguido em relação a isso e haja visto que inclusive essa PEC anterior a 49 que nós tivemos inclusive voto favorável de vossa excelência do deputado Sargento Rodrigues eu tenho aqui a gravação tenho na casa houve um acordo amplo aqui nós estávamos enfrentando uma greve dos professores então houve um acordo e nós sabemos que numa casa parlamentar os acordos prevalecem porque a maioria é que faz dar o tom final então se aqui não há por causa de autoria disso ou daquilo nós não concordamos desde o início da inclusão de fazer referência a uma lei ordinária numa PEC e tudo isso foi acordado e foi retirado não foi acordado seria não foi é votou inclusive com voto de vossa excelência não não existe voto favorável sobre protesto não que coisa que é voto favorável sobre protesto houve um voto favorável de vossa excelência não agora eu gostaria não eu não gostaria deputado Bonifácio Mourão não é é só querer dizer que a nossa condução nos trabalhos nós nos esmeramos eu vou dar a palavra vossa excelência sabe que eu dou é porque eu tenho profunda admiração pelo seu trabalho como membro como foi inclusive relator da constituinte mineira mas assim fica realmente desconfortável em todas as sessões eu vi que que o presidente está sendo não está sendo correto na condução que estava aliando de uma maneira diferente por ser o autor de oposição acho que se julgar para os membros da comissão esse posicionamento sim a presidência não eu coloco em discussão em votação com todo o respeito todos os projetos que aqui chegam tanto que eu fiz um acordo com o deputado Sargento Rodrigues em reunião anterior que esse projeto seria pautado se o deputado Durval Ângelo aqui não estivesse eu redesignaria outro relator porque então essa é a 46 a de hoje é a 46 com a palavra o deputado Bonifácio Mourão rapidinho senhor presidente primeiro para dizer que nós não a vossa excelência está tomando a nossa crítica ao parecer do deputado Durval Ângelo como o dirigido a vossa excelência não foi eu citei até o deputado Durval Ângelo ainda falei que defendia até o último momento o direito dele dizer mas não concordava com o que ele dizia eu me dirigia sempre ao deputado Durval Ângelo eu estava fazendo comentários técnicos sobre o seu parecer agora é claro que eu falei que a comissão de constituição de justiça não pode por ela não pode passar projetos flagrantemente inconstitucionais ou então se declarar inconstitucional não tem que declarar no outro não significa que eu estava criticando vossa excelência eu estava falando sobre a obrigação dever desta comissão então vossa excelência talvez não me tenha entendido bem com referência ao acordo vossa excelência citou aí de que feitos os acordos às vezes a gente vota matéria até que não é rigorosamente legal constitucional não isso aí o código civil brasileiro é muito claro sobre isso nenhum acordo pode contrariar a lei nenhum não pode existir acordo contrariando a lei a lei está superior a qualquer espécie de acordo naquele dia nós votamos favorável e isso é verdade porque vossa excelência nos prometeu e confirmou que agora eu sei que vossa excelência vai cumprir de que se lá na frente não retirasse aquelas inconstitucionalidades teria que voltar à comissão de constituição de justiça por isso nós deputados e eu votamos favorável confiados que nós acreditamos continuamos acreditando continuamos acreditando em vossa excelência então queria até informar ao novo deputado que já foi inclusive retirado já foi feito e na comissão especial já foi feita nova redação e foi cumprido integralmente o acordo e o deputado Durval Wange foi o relator na comissão especial e queria até vou deixar para a semana que vem nós falamos sobre isso mas existe um ranking de inconstitucionalidade onde Minas Gerais apareceu com apenas uma lei considerada inconstitucional nós temos aqui os estados como o Rio de Janeiro que é o líder da inconstitucionalidade nove leis questionadas consideradas inconstitucionais e de dez que foram questionadas só uma das dez questionadas foi considerada constitucional vem a própria união com treze questionadas teve que seis inconstitucionais cinco constitucionais ainda faltam duas para ser analisadas Rio Grande do Sul Santa Catarina Distrito Federal Mato Grosso e Minas Gerais com apenas uma lei questionada e que foi considerada inconstitucional pela ordem senhor presidente com a palavra deputado só para fazer aqui um registro da presença aqui do prefeito Rutilho de Urucuia prefeito experiente o decano dos prefeitos de Minas Gerais e também a presença do jovem prefeito empresário lei da cidade de Pintópolis sejam bem vindos projeto de lei 3.781 em turno 1 fica instituída no estado a semana da bíblia de autoria do deputado Léo Portela relator deputado Bonifácio Mourão é a palavra o relator senhor presidente eu vou tentar agilizar porque já debatemos bastante e nós temos muitos projetos aqui inclusive ao nosso encargo nós estamos manifestando aqui que a Constituição Federal no seu artigo 19 fala que a todos os entes federativos compete estabelecer cursos religiosos ou igrejas subvencionados embaraçados de funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou de aliança ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público a excelência já esclareceu que os projetos diz respeito à semana da bíblia e nós estamos demonstrando aqui nosso parecer que o projeto é inconstitucional e vamos dar o parecer pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e legalidade porque a competência não está a cargo de deputado maiormente deputado estadual em discussão em votação senhores aliás para encaminhar para encaminhar deputado sargento rodrigues presidente eu só queria trazer aqui o texto da PEC 45 o deputado Duval antes eu estou aqui só para dissipar fica assegurada aos servidores ocupantes de carga efetiva das carreiras da área de educação básica do poder executivo a percepção de adicional de valorização da educação básica adverb correspondente a 5% vencimento do servidor mensalmente a cada 5 anos de efetivo exercício contados a partir de janeiro de 2012 nos termos da lei está assegurado está mais do que assegurado a PEC para essa PEC o deputado trouxe um parecer favorável para a nossa PEC que tem parecer quase que idêntico o parecer foi contado ela apenas só para fazer a leitura presente em votação o parecer senhor deputado que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 3.930 de 2016 em turno 1 que institui o dia estadual da Viola Caipira de autoria deputado doutor Jean Freire relator deputado Luiz Umber na sua ausência avoca a relatoria apresenta o parecer pela juridicidade constitucionalidade legalidade em discussão em votação senhores deputados com a prova permaneço como se encontra aprovado projeto de lei 184 de 2015 dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios casas de detenção penitenciárias cadeias distritos policiais e da outras providências de autoria deputado Fred Costa relator é o deputado Bonifácio Mourão com a palavra o relator a matéria afeta telecomunicações cuja legislação é privativa da União nos termos do artigo 22 de item 4 da Constituição da República em relação ao Estado não existe na legislação tratamento específico sobre o tema depois de feitas considerações diversas que estão aqui à disposição de todos os colegas presentes nós concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 184 barra 2015 em discussão aparecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 496 2015 em primeiro turno cria o cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing da outros providências de autoria deputado Fred Costa relator deputado Antônio Jorge na sua ausência avoca a relatoria e apresento o parecer no sentido de que uma lista pública para bloqueio de ligações de telemarketing já está prevista em lei portanto a medida não inova no ordenamento jurídico portanto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e legalidade do mesmo em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 810 de 2015 institui a política estadual de educação sobre a síndrome de Down e da outras providências autoria deputado Fred Costa relator deputado bonifácio Mourão 810 de 2015 olha a intenção do autor no projeto não dispõe efetivamente de uma política estadual de educação sobre o síndrome de Down mas de um programa de educação que tem natureza administrativa é importante considerar que a elaboração e a execução do programa estão inseridos na competência material do Estado cabendo ao poder executivo e estruturado como detentor dos instrumentos apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos a competência para instituir este tipo de ação prescindindo obviamente de autorização legislativa para tal então se vê que o projeto não tem cobertura legal por isso de acordo com os fundamentos aqui contidos nosso parecer também é pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto projeto de lei 1223 de 2015 em primeiro turno institui a política estadual de proteção de direito da pessoa com transtorno de espectro autista de autoridade deputada Gustavo Ladá relator deputado Leonid Bolsa vou usar o prazo regimental para emissão de parecer projeto de lei 1686 de 2015 acrescenta parágrafo a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado a outros providências de autoria deputado Gustavo Correia relator deputado Antônio Jorge na sua ausência aboca a relatoria e apresentamos o seguinte parecer segundo entendimento do poder executivo a redução da carga tributária nas operações internas já é contemplada na legislação mineira pelo CONFAS portanto fica alteração hora proposta por esse projeto de lei prejudicada ainda que tecnicamente entendamos que a redução da carga tributária e isenção sejam instrumentos distintos considerando as conclusões da referida nota técnica proposição não poderá prosperar isso porque as conclusões apontaram para os seguintes fatos o estado já é signatário do convênio ICME 162 94 já existe previsão no item 87 do regulamento do ICME de isenção para os fins colimados pela proposição bem como não há que se falar impacto orçamentar financeiro decorrendo da estenda de isenção sobre medicamentos quimioterapia para tratamento do câncer uma vez tal benefício já é contemplado na legislação mineira desde 1996 isso é antes da lei de responsabilidade fiscal portanto concluindo pela antiridicidade inconstitucionalidade e legalidade desse projeto de lei em discussão em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 1854 que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga os municípios de Fortaleza e patrocínio de autoria deputado Bosco relator deputado Bonifácio Mourão inicialmente como eu vou ressaltar que esta comissão já se manifestou pela inviabilidade jurídica de projetos de lei semelhante uma vez que um bem municipal só pode ser transferido para o domínio do Estado por meio dos instrumentos jurídicos específicos pelos quais se opera a transferência da titularidade sobre uma propriedade como a alienação conforme se alentou esta comissão quando analisou o projeto de lei 1898 se fosse possível ao Estado assumir o controle e a manutenção de um bem municipal mediante a edição de uma lei estadual nos termos pretendidos ele poderia também caso quisesse apropriar-se de outros bens como prédios públicos bens móveis e outros a pretexto de bem conservá-los bastando para tanto a autorização legislativa para fazê-lo mesmo neste parecer temos outras considerações importantes assim a lei estadual não pode autorizar executivo apoderar-se de bem público municipal conflito de mantê-los sob pena de violar a autonomia política administrativa e financeira do município consagradas na Constituição da República ponto essencial do sistema federativo brasileiro portanto nosso parecer também é pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1854 em discussão em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 2546 2015 em primeiro turno que altera o inciso 17 do artigo 3 da lei 14 de 1927 23 de dezembro 2003 que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores de autoria deputado Bosco relator deputado Bonifácio Mourão senhor presidente através das considerações aqui constantes também que estão à disposição dos colegas deputados para uma avaliação nosso parecer é pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade em discussão parecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 2593 2015 que estabelece as diretrizes para a inclusão do ensino de música nas escolas da rede estadual de ensino de autoria deputado Bosco relator deputado Bonifácio Mourão da mesma forma senhor presidente com todas as considerações em três folhas aqui do nosso parecer a conclusão as considerações estão à disposição dos colegas deputados mas a conclusão é que o projeto não é jurídico nem constitucional e nem legal por isso o parecer é contrário em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 2613-2015 que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo no estado de Minas Gerais da outra providência de autoria deputado Ricardo Faria relator deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente no mesmo sentido e dado o adiantado da hora nós em quatro folhas quatro páginas estamos fundamentando o nosso parecer e demonstrando para todos os colegas e fica o nosso parecer à disposição que o projeto não é jurídico nem constitucional nem legal por isso o parecer é contrário em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 2680-2015 que dispõe sobre a estadualização da estrada que liga o município Papagá e o município Caetanova de autoria deputado Leonid de Bolsa relator deputado Isauro Calai na sua ausência distribuo a matéria ao deputado Uval Andes eu vou passar a presidência para o deputado Bonifácio Mourão já que o projeto é de minha autoria confirma a palavra o deputado Uval Andes para o seu parecer senhor presidente eu solicito que seja reiterado o pedido de diligência e tirado de pauta o projeto para a gente poder o prazo regimental para analisá-lo defiro o pedido do deputado Uval Andes fica retirado de pauta e devolvo a palavra ao presidente deputado Leonid de Bolsa Projeto de Lei 2725-2015 que institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar PEATER e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar PROATER e da Outros Providências de Autoria do Deputado Dr. Jean Frey relator deputado Luiz Humberto Carneiro na sua ausência avoca a relatoria e apresenta o parecer pela juridicidade com a sanidade legalidade na forma do substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado Projeto de Lei 2840 que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Simão Pereira o imóvel que especifica de Autoria deputado Isauro Calais relator deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente a Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais enviou a nota técnica número 80 de 2015 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPAG opinando de forma contrária a pretendida alienação esclareceu que a Secretaria de Estado de Educação órgão que detém o vínculo do imóvel não concorda com a transferência porque necessita dele para a instalação da escola estadual de ensino médio de Simão Pereira que atualmente está funcionando em regime de coabitação como escola municipal portanto dar continuidade à tramitação da matéria sobre o comento contraria o princípio da razoabilidade previsto no artigo 13 da Constituição Mineira portanto o parecer é contrário em discussão em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3007-2015 que dispõe sobre o uso de terno e gravata pelo servidor dos poderes executivos legislativo e judiciário da outros providências de autoria deputada Lencar da Silveira Juno relator deputado Bonifácio Mourão com a palavra senhor presidente em razão das considerações contidas aqui em nosso parecer à disposição dos deputados e vendo que o projeto contraria a Constituição nosso parecer contraria a Constituição a lei e não é jurídico nosso parecer é contrário em discussão parecer em votação senhores deputados que aprova o parecer permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3678-2016 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Guarani o imóvel que especifica de autoria deputado Agostinho Patrus Filho relator deputado Bonifácio Mourão com as considerações constantes do nosso parecer a nossa conclusão é favorável em discussão em votação senhores deputados que aprova o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 3688-2016 concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público civil militar que se cadastrar como doador de medula óssea em unidade da rede pública de hematologia e hemoterapia do Estado doutoria deputado Cristiano Silveira relator deputado Bonifácio Mourão senhor presidente com os fundamentos constantes de três laudas aqui do nosso parecer a disposição dos deputados nós chegamos a conclusão que o projeto não satisfaz as exigências constitucionais ilegais portanto nosso parecer é contrário em discussão parecer em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 3.831 de 2016 dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas com neoplasia maligna câncer pelos óculos públicos do Estado a outros providentes doutoria deputada de Huberto Abramo relator deputado Antônio Jorge na sua ausência avoca a relatoria e o nosso parecer é pela antiruridicidade inconstitucionalidade e legalidade do mesmo em discussão em votação senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 3.900 foi retirada projeto de lei 4.039 de 2017 altera a lei 19.091 de 30 de outubro de 2010 que dispõe sobre o fundo estadual de habitação FH criado pela lei 11.836 de julho de 1995 autor deputado Luiz Humberto Carneiro relator deputado Roberto Andrade na sua ausência avoca a relatoria por exemplo parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade em discussão em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 4.221 de 2017 concede novo prazo ao donatar do imóvel que trata a lei 18.995 de 1º de julho de 2010 que autoriza o poder executivo a doar o município de Antônio Carlos o imóvel que especifica de autoria deputado Ivair Nogueira relator deputado Luiz Humberto Carneiro na sua ausência avoca a relatoria e concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do mesmo na forma do substitutivo número 1 a seguir em discussão em votação senhores deputados que aprovam aparecer permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 4.631 de 2017 dispõe sobre a produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e da outras providências de autoria do governador Fernando Pimentel relator deputado Leonidio Bolsas esse projeto foi bastante discutido na casa e o nosso parecer é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do mesmo em discussão na forma do substitutivo aliás número 1 em discussão em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 4.876 de 2017 que dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária e cria o conselho estadual de defesa agropecuária de Minas Gerais sedagro de autoria do governador Fernando Pimentel relator deputado Leonidio Bolsas nosso parecer é também pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados com a própria eu nisso como se encontram aprovado projeto de lei 4.877 de 2017 que cria o fundo estadual de defesa agropecuária funde agro de autoria do governador Fernando Pimentel relator deputado Leonidio Bolsas esse é o projeto que vai dar aí uma uma garantia de recursos aí para o funcionamento do IMA e o nosso parecer é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do mês na forma do substitutivo número 1 em discussão em votação senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado agradeço ao presidente muito bom muito obrigado obrigado eu já agradeço não havendo quórum para continuar os nossos trabalhos a presidência encerra a sessão determina a abertura da ato convoco os senhores membros para a comissão ordinária de quarta-feira próxima às 10h30 obrigado 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 depois estou com um monte de gente me esperando já votou muito hoje é o seguinte é o seguinte é o seguinte Obrigado.